Eu não gasto flor boa com defunto ruim. Vamos conversar? Namastê, gente. Você tá vendo? Você tá ligado? Eu quero saber. Nossa, que coisa mais doida. Não gasto flor boa com defunto ruim. Eu quando ouvi isso, eu parei pra pensar, mas como assim? O que será que essa pessoa quis dizer pra mim? Ué, por que isso aconteceu? Um dia eu tava tendo uma conversa com uma pessoa. E do nada essa menina falou isso. A gente tava falando de uma pessoa que é um tanto quanto irritante. Uma pessoa chata. Sabe aquele tipo de pessoa que parece que não vai? Não tem como. Que não desce, sabe? Que você não engole. Então, a gente não gosta dessa pessoa. Eu sou o tipo de pessoa que eu me afasto. E eu tava conversando com ela sobre isso. Eu falei, nossa, mas essa pessoa tem uma energia tão negativa. Eu prefiro ficar longe, sabe? Quero perto de mim. Claro que tem que ser educado, né? Quando a pessoa chega pra conversar contigo, você também não vai falar. Ô, fulano, não gosto de você porque você é uma pessoa horrorosa. Você fala o básico, né? Olá, como vai? Tudo bem? Aham. Nossa, que dia lindo. Pá, pá, pá. Mas não é o tipo de pessoa que você acabe criando laços, vínculos de amizade. E aí essa menina me soltou do nada isso. Eu não gasto flor boa com defunto ruim. Porque o que ela quis me dizer é muito claro. Tem aquela pessoa que você não vai suportar, que não vai ter nada na sua vida, não vai te adicionar absolutamente nada. Porque tem aquele tipo de pessoa que não vai te trazer nada de bom. E aí imagina a cena. Morreu. Você vai lá gastar uma fortuna numa coroa de flores e tudo mais? Não. Você pode até prestar sua solidariedade pra família. Mas é aquela coisinha bem básica, né? É não é? Sou uma pessoa do bem. Eu tento ser do bem, tá? Mas é bem por aí mesmo. Pra que você vai gastar toda a sua energia? Pra que você vai gastar tudo o que você tem pra uma pessoa que não vai apreciar o seu determinado valor? Um exemplo. Imagina aquela pessoa da família que só fala mal de você o tempo todo. Por que você vai querer provar pra essa pessoa da família que você é uma pessoa do bem? Pra quê? Se ela não quer mudar, você só vai gastar o seu latim. É a mesma coisa que dar pérolas aos porcos. Porco gosta de chiqueiro. Não vai apreciar o fato de ter uma pérola por perto. Então você consegue imaginar como você acaba gastando energia, gastando um monte de coisa pra aquilo que não vale a pena? Pra aquilo que não vai te trazer nada? É diferente quando você planta uma semente e daquilo sai uma flor linda. Aí você rega, você gasta a sua energia, você gasta água, mas no final das contas você tem uma flor bonita. Nossa, isso aqui é muito subjetivo. Mas é o tipo de coisa que a gente leva pro dia a dia. Se você perceber que aquela pessoa vai acrescentar alguma coisa, vai aprender alguma coisa contigo, aí sim, gasta a sua energia mesmo. Gasta o seu tempo com ela, porque no final das contas isso não é um gasto. Isso é um investimento. Para as duas partes. Mas aquela pessoa que vai estar sempre te julgando, sempre te fazendo se sentir mal, sempre te pondo pra baixo, deixando claro que você é o score, que você não é nada. E detalhe, você sabe qual é o seu valor. Você sabe que você é do bem. Você se conhece melhor do que ninguém e sabe que você é uma pessoa que vale a pena. Então, pra que gastar tanta energia com essa pessoa que não vai aprender nada contigo? Que não vai aprender nem a possibilidade de pensar e mudar a ideia em relação a você. Pra quê? O mundo é muito mais, Mon Amour. Nossa, Mon Amour. De onde foi que eu tirei isso, gente? Tô assistindo muita novela, só pode ser a Bafa. Então, você no final das contas vai ficar chateado tentando provar pra outra pessoa que você é legal, que você é do bem. Você vai se sentir exausto. Você vai gastar o seu tempo com alguma coisa que não vale a pena. E pra quê? Então, vai por esse caminho mesmo. Não perca seu tempo com o que não vale a pena. Cada um escolhe ser aquilo que é. Cada um escolhe acreditar naquilo que lhe convém. Talvez você esteja até errado. Mas se você está errado acreditando que você está fazendo a coisa certa, pelo menos você está fazendo alguma coisa que vale a pena. Eu também paro pra pensar que aquela pessoa que não vale a pena, mas que ela acredita piamente naquilo e ela não esteja fazendo aquilo por mal, aí a gente dá um crédito, sabe? Você não vai conseguir mudar mesmo a cabeça dela. Mas então deixa ela lá quieta. Não ataca, não faz nada. Se bem que eu acho que não vale a pena atacar nem aquela pessoa que faz tudo pra te irritar de propósito porque gosta de ser boçal. No final das contas, a nossa energia tem que ser preservada. A dela é azar dela. E a dela é azar dela também. Então, seja você, seja coerente, seja do bem, seja alegre, seja positivo, seja melhor. E gaste sim sua energia com quem vale a pena. Mesmo que essa pessoa seja você. Mesmo que não tenha ninguém pra gastar energia. Gaste com você. Se produza. Se sinta uma pessoa mais bonita. Olha aquilo que você tem de melhor. Todo mundo tem algo positivo. Todo mundo tem algo bonito pra mostrar. Mesmo que não queira, tem. E aí eu tô falando de você. Presta atenção no seu eu. Presta atenção nessa pessoa fantástica que você é. Não deixa o mundo te amargar. Não deixa ninguém te colocar pra baixo. Você é muito mais do que isso. Olha pra você. Olha só tudo que você já conquistou. Olha só quantas batalhas você já perdeu. Mas mesmo assim, você não pode ser julgado por ter perdido uma batalha. Você não pode ser julgado por ter caído. Porque o que tem importância é quantas vezes você levantou. E a gente vai cair muito mais nessa vida. A gente vai lidar com muito mais gente boçal nessa vida. Mas a gente tem que aprender que nós temos valor. Que a gente veio pra mudar. Que a gente veio pra trazer raios de luz. Que a gente veio pra trazer alegria pro mundo. Pra ser bom pai, bom filho, bom amante, bom amigo, bom tudo. Então, acorda pra vida. E se enxergue da maneira mais pura. Você é especial. Olha, não importa. Você pode até estar vivendo um momento muito complicado na sua vida agora. Uma pessoa pode estar te deixando muito mal. Mas se enxergue de verdade. E veja isso que você é. Tá bom? Então tá bom. Eu não sei se ficou confuso. Porque como você sabe. Como você me conhece muito bem. Eu sou uma pessoa confusa. Eu falo um monte de coisa e no final das contas nem eu sei o que eu falei. Coitado do povo que edita esses vídeos, gente. Eles sofrem. Mas no final das contas eles conseguem colocar as coisas de uma forma um pouquinho coerente, né? Porque minha cabeça não deixa. Seja positivo. Seja essa pessoa linda. Só isso que eu quero te dizer. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou então, por favor, aperte o botão like. Assim mais gente acaba sabendo desse vídeo. Se não gostou, pode apertar o dislike. Porque eu também não vou gastar flor boa com defunto ruim, né? Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Porque assim você fica sabendo de novos vídeos. Já falei um milhão de vezes, não sei como. O YouTube não avisa nem quem é meu inscrito que eu ponho um vídeo novo. Imagine então você que não é inscrito. Vai saber como. Então inscreve, né? Só apertar o botão inscrever-se aqui embaixo. Esse aí, ó. Subscribe ou inscrever-se. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê Beach. Tchau.